Olá, investidores! Aqui é André Moraes de férias, mas acompanhando o mercado. Hoje é dia 28 de maio de 2013, um dia típico de mercado em dificuldade. A gente teve uma abertura num belo gap de alta, a Europa subindo, os Estados Unidos subindo, mas a partir da abertura o mercado cai durante quase todo o dia, fazendo o movimento típico que a gente gosta bastante, que é exatamente onda 3. Vamos dar uma olhada no gráfico. Vamos aqui para o gráfico de 5 minutos do índice, ou seja, isso aqui foi a primeira hora de mercado, das 9 às 10, 10 horas o mercado abriu, caiu, voltou, fez a onda 2 que a gente chama, lançou onda 3, primeiro suporte em 100%, 127% e agora caindo um pouco mais, quem sabe para encontrar suporte aqui em 55, 890 pontos. Enfim, nosso mercado mais uma vez tentando fazer alguma coisa, mas quando vai para cima não tem força. Então você tem Petrobras ainda positivo, mas Vale caindo mais de 1%. Aí você tem os bancos todos positivos, mas em compensação a GX caindo um monte. Então o mercado tenta de novo subir, não consegue. A gente tem como destaque, vamos dar uma olhada de novo no gráfico, o nosso índice americano também voltou um pouco, mas fecha o dia positivo, enquanto o nosso IBOV fechando bem negativo, quer dizer, fechando um fechamento abaixo de quarta-feira, terça-feira passada, quer dizer, o mercado nosso realmente continua muito mais fraco que os mercados internacionais. Ainda é 5h20 da tarde, não teve nem leilão de fechamento, mas a gente imagina que o fechamento vai continuar assim, do que a gente falou no estudo de domingo, não tem por enquanto nenhuma compra. Então deixa um abraço para todo mundo e amanhã tem mais um vídeo de férias, mas mesmo assim falando um pouco sobre o aumento do mercado de ações. Tchau!